Por aqui? Vem comigo, filho. Você se importa de gá? Não, claro que não. Obrigada. Só até chegar cliente, tá? Tá bem, tá bem. Precisava lavar as mãos. Onde é que fica o problema? Oi, amiga. Foi ela que roubou a minha irmã. Calma. Bilhato, calma. Eu me segurei pra não pular no pescoço dela e de ganar essa desgraçada. Eu sei, calma. Você não sabe a quantidade de coisas que passou na minha cabeça. Calma. Tô vendo que você tá nervoso. Calma. Vai, lava o rosto. Não dá um tempo na adega. Mas só volta quando você estiver mais tranquilo, vai. Tá bom, vou fazer isso. Amor. Chega. Seu tio, minha. Essa gata aqui é minha mãezinha. É, mãe, isso é filiado. Me dá uma força pra entrar aqui. Sim. Essa gata aqui é minha mãezinha. Olha porque não é que eu tô feio, Leandro. Mas vai lá com a gente. Não. Não. Que isso. Não vai chorar você também, né? Me dá aqui. Deixa que eu pego essa bonequinha. Deixa. Dá aqui. Deixa que eu limpo a sua irmã, tá? E eu faço ela se acalma. Vou buscar uma chupeta pra ela lá no hospital. Eu já volto, tá? Já volto. É aqui que a senhora quer ficar? É isso. E aí que eu vou almoçar. É onde trabalha Viriato. E onde trabalha também uma pessoa que eu amo muito. Essa pessoa, desculpa a curiosidade, de quem se trata? Seu Constantino, um dia eu só vai ficar sabendo, viu? Pronto, deixa eu vir. Isso. Muito obrigada. Obrigado. Vá com Deus, viu? Boa almoço. Obrigada. E aí, mãe, daqui a pouco não vai dar mais pra eu ficar te paparicando. Não se preocupe, meu amor. Eu tô bem. Eu vou adorar te ver trabalhando. Vá comigo, por favor, dona do Carmo. Agora, já tem que sair. Depois eu explico, por favor. Depois eu arrumo. Deixa. Mas é essa, mas eu vim assim. Tudo bem. Cadê o pessoal? O Viriato tá na Dega e o Edgar, ele saiu com uma senhora. Acho que ela entrou pra pedir alguma informação e ele foi ajudando. Com licença. Deixa eu fazer companhia enquanto o pessoal não chega. Lógico. E eu vou ver o que eu quero. Aquela cachorra, ela tá aqui. Ah, ela chegou de surpresa. É a primeira vez que ela põe os pés no meu restaurante. Nunca veio aqui. Nunca. Mas até parece que ela adivinhou que eu tava aqui. Ave Maria. Mas ela não tava fora de combate. Eu deixei ela toda quebrada, machucada. Ela tá meio troncha assim. Mas eu devia. Era botar arsênico nas suas pernés dela. Edgar, com calma. Muita calma nessa hora. Qualquer coisa que você faça pode levantar suspeitas. Trate muito bem essa desgraçada. Ah, mas é uma pena, né? Que eu não vou ver a Isabel. Eu vim aqui pra almoçar com ela. Então vem a jantar. Até lá, aquela que a senhora chama de cachorra, já vai ter ido embora. Tá bom, querido. Muito obrigada. Muito obrigada. Não, isso mesmo, isso mesmo. Ah, ah, o ponto mais pra cru. Perfeitamente. Você deve ter sido uma criança linda. Imagina, Isabel, lourinho. Esses olhos de azul profundo. Não, eu tinha cara de bobo. Ah, não dá pra acreditar. Eu era uma criança boba, ingênua. Daquelas fáceis de enganar. E não é mais? Não. A vida ensina. E além do mais, eu não sou mais criança. É. Isso dá pra ver. Tem que atender, mãe. Vai, filha. Vire alto, me faz companhia. Messia, vai até um minutinho. Edgar, que história é essa de você sair com uma senhora? Ah, é... Não, é uma conhecida. Passou aqui pra dar um alô. Fica à vontade. Atende o telefone, mãe. Sim, pois não? Com licença. Quase aconteceu uma tragédia. Vem comigo que eu te conto. Vem. Sua mãe esteve aqui. A minha mãe esteve aqui? Sua mãe. Dona Maria do Carmo, quase na mesma hora que a dona Nazária chegou. Vai por milésimos de segundo que as duas vão se encontrar. Milésimos. Assim, sua mãe entrando por um lado, a outra pelo outro e eu no meio do fogo.